Olá, seja bem-vindo ao Bloco das 20 de 2018. Você é o nosso convidado. Dia 9, hein? Sexta-feira. Vem pra cá, vem. Venha você também, com toda a segurança. Venha brincar com a gente na maior prêmia de carnaval do interior de Pernambuco. Aqui em Garanhão, sexta, dia 9, às 19h, na Avenida Rui Barbosa. Belinha Lisboa e J.M.L. Essa festa, essa alegria é carnaval! Bloco das 20 de 2018.